Final do dia 1A do Sol Verde Póquer Classic e eu estou na companhia do Chip Lidas, João Lourenço, que tem mais de 135 mil fichas. João, primeira experiência ao vivo e entraste aqui com o pé direito. É verdade, correu bem, nada de estranho, porque não é normal, mas pronto, é o póquer. Olha, qualificaste online e é a primeira vez que vens aqui a jogar ao vivo, qual é a sensação? É muito diferente? Estás a sentir alguma dificuldade nas mesas? Não, por acaso não. Acredito que haja mais gente como eu, daí a adaptação foi fácil, correu tudo bem. Então gostaste? Gostei. Pós cantar das vichas também gostava. Olha, vamos ao que é importante. Amanhã joga-se o dia 1B e domingo regressas aqui às mesas. Qual é a tua tática? Eu não devia de voltar, porque eu tenho que ir voltar, mas não sei. Resolves-se o torneio no Maurinho e depois vais voltar? Não, isso é impossível. Mas não sei, vamos com calma e aproveitar o domingo. E em relação ao local, Praia da Rocha, estás a agradar? Tens aproveitado o sol ou a praia? Não, amanhã vai ser para a media de praia, descansar e preparar para domingo. Para a forma? Sim. Muito bem. Olha, nós vamos descansar também, nós regressamos amanhã para o dia 1B, o João vai poder descansar e aproveitar o seu dia até o dia 2. Fiquem por aí e acompanhem o Live Report do PokerPT.com.